Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas que nele sabem voar. O mar é das gaivotas e de quem sabe navegar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem o sabe amar. É seu?